Foram ao estádio, não podem negar que viram no primeiro tempo dois times que correram muito. Cada jogador mostrou uma disposição típica de quem sabe que nesse campeonato cada jogo é decisivo e os três pontos da vitória valem ouro. Mas também ninguém viu muito mais do que isso. Onde sobrou vontade, faltou técnica e foram raros os momentos de emoção. Os goleiros Wagner e Marcelo trabalharam pouco, porque os ataques não acertavam na hora de finalizar. O Bragantino voltou para o segundo tempo sufocando o Botafogo, que não conseguiu evitar que Luiz Miller tivesse três chances em menos de dez minutos. Na primeira ele bateu de frente e a bola raspou o travessão de Wagner. As outras duas foram pela direita. Por sorte de Wagner, em nenhuma delas Luiz Miller acertou o gol. A válvula de escape botafoguense era túlio, mas isolado o artilheiro acabava sempre dominado. E de tanto forçar, o Braga chegou ao gol. Valmir cruzou e Kelly usou a cabeça para fazer 1 a 0. Depois do gol, o Botafogo não mostrou força para evitar sua primeira derrota. O Bragantino estava satisfeito com 1 a 0. Era sua primeira vitória no campo.